Eu adoro essa coisa de amar o próximo, que tá na Bíblia, esse amar o próximo como assim, mas isso é muito bonito. Eu sempre tento emplacar isso aqui dentro de casa, mas essas crianças não aprendem de jeito nenhum, gente. Eu não sei mais o que que eu faço. Outro dia eu falei pra você, Marcela, você tem que amar teu irmão, você tem que prestar as coisas suas pro seu irmão, deixar de ser egoísta. E seu irmão, a mesma coisa com você. Porque a criança, ela é egoísta, ela nasce egoísta. O natural dela é egoísta, ela acha que tudo é dela, a coisa é dela, cê tá entendendo? E eu tento ensinar isso pra elas. No dia das crianças, Juliana ganhou um skate. Aí Marcelina foi e quis um skate também. Eu falei, minha filha, prédio emprestado seu irmão. Pede seu irmão, seu irmão empreste pra você. Porque ele não gosta de skate, ele não anda de skate, nunca andou, sabe? Aí ela foi e pediu, ele não emprestou. Ele não andou e ele não emprestou. Cê tá entendendo? Aí eu falei, agora o que você vai fazer? Ela foi e pediu pro pai. Aí comprou um skate, pisou, quebrou. Tá imensa, não pode andar de skate. Mas se eu tivesse falado antes, não tinha escutado, entendeu? Aí foi isso que aconteceu. A minha irmã sempre me emprestou tudo. E eu sempre emprestei tudo pra ela. Uma coisa ou outra a gente roubava, claro. Porque ela já roubou bastante coisa minha. Roupa, roubou, roubou penteadeira, coisa na penteadeira, roubou cordão meu, ela já roubou. Brinco, ela roubou muito. Até namorada, às vezes, ela pegou um namorado meu. Ela fala que não, mas ela pegou. Eu sei que ela pegou, porque eu tô de olho. Entendeu? Mas eu não discuto com ela. Porque eu procuro trabalhar esse mim, essa coisa de amar o próximo. Eu gosto disso. Ai, gente, tô cansada dessas crianças, sabe? Tô cansada mesmo. Todo dia até falei pra uma amiga minha, falei, se tiver querendo ser mãe, vem aqui e leva as crianças pra você. Que eu dou pra você. Que aí eu vou tá doando as crianças pra você e você vai tá fazendo a caridade pra mim, que é levar essas crianças pra você. Quer dizer, uma coisa, a mão lava a outra. Entendeu? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O ser humano, quando pensa em caridade, ele é tão apegado à cor do dinheiro, do consumo, que quando fala em caridade com ele, ele já pensa logo no dinheiro. Não tem nada a ver, gente. Caridade não é só dinheiro, não. Caridade não é só matéria, não. Doar corpinho. Não é só isso, não. Tem coisas muito mais sérias do que isso. Esse negócio da doação, da caridade, isso é uma coisa muito engraçada, porque você doar dinheiro, tudo bem, porque a gente tá precisando de dinheiro mesmo, porque a gente tá encalacrado, entendeu? Então, se você quiser doar dinheiro, você doa. Agora, o maneiro não é isso, não. O maneiro é você doar o quê? É doar um sorriso, né? É doar aqui, ó, uma ternura. Entendeu? Porque o cara que é rico pra ele, pra tirar dinheiro do bolso, pra ele doar, ele é moleque. Ele é milionário, ele é cheio da bufufa, ele pega e tira. Agora, eu quero ver ele doar uma nuance. Quero ver ele doar o quê? Um olhar com ternura. Olhar com ternura é um olhar assim, ó. Entendeu? Aí ele não sabe doar. O cara não é dele, isso. Doar uma coisa de dentro dele. Entendeu? Ele não doa. Outro dia, eu fui até naquele Copacabana Palace, que eu gosto muito de ali, né? Que aí tem aquela povo lá da alta sociedade, então eu gosto de dar uma volta ali. Daí dei dos caras com aquela grandona, a Jane Perloff. Ah, aquela mulher maneira. Gostosa pra cacete. Eu olhei pra ela e falei, mas eu não vou olhar pra ela que nem ninguém olha, não. Que nem eu olho pra ela com olhar de quê? Querendo ver a fama dela, querendo ver o dinheiro dela, querendo ver a bunda dela. Eu não. Eu olhei com um olhar sincero pra ela. Um olhar de ternura. Foi pra bunda. Com certeza. Quando aquela bunda passou, eu fiz assim na piscina, ó. Rapidinho a bunda ficou assustada. Que nem a bunda da Jane Perloff tá acostumada com isso. Entendeu? Aí a Jane Perloff sentiu que a bunda foi olhada, sentiu uma energia dentro dela, ela foi me seguindo na piscina do hotel. Eu peguei e falei, lá vem ela. Lá vem ela. Mas eu não lancei o inglês pra ela, não. Lancei o espanhol. Que ela fala espanhol pra gente. Que ela é esperta. Que a mulher, ela é esperta. Quando ela chegou perto, eu falei, Eu sei que eu gosto queira, gente Chica. Eu sei que eu gosto queira. Tu segura-se? Te aquietas te perequita. Olhei pra ela. Te aquietas te perequita. Né? Ela pegou, ficou meio assustada. Eu peguei e vazei do copo que eu moro pra cá. Fiquei que eu fosse ser preso ali. Que os seguranças começaram a me rodear. Tem um segurança grande americano. Rapidinho, ó. Vazei. Quando eu vi um segurança assim, ó. Eu fiz assim, ó. Gente, sabe o que eu acho? Que vocês interpretam completamente errado o que é caridade. Caridade, posso falar pra vocês o que que é? Não é você chegar só e dar um prato de comida pra uma pessoa, dar dinheiro e achar que é isso, não. Caridade é muito mais do que isso. Tem até aquela música que é assim, A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Entendeu, gente? A gente quer diversão, quer arte, quer passear. A gente quer muito mais outras coisas. Tem até a segunda parte da música que é assim, A gente não quer só dinheiro. A gente quer dinheiro, diversão, balé. Balé, gente. A gente quer ver balé. A gente quer ir pra tiara, a gente quer ir pra Broadway. Vocês não estão entendendo, entendeu? Esses caras são muito loucos. A gente quer casar, a gente quer ter filho. A gente quer, sei lá, botas. A gente quer ficar juntinho assim, até o final. Eu tava até lendo um poema que eu notei pra vocês. Ai, fiquei nervosa. Que é assim, ó. O amor é ser... Não, o amor é fogo. É o fogo que arde sem ver. Mas eu vejo. O meu eu vejo tudo. Até a tua parte é assim, ó. É ferida que dói e não se sente. Eu sinto, tá? Aí tem uma parte do poema que diz assim, É um contentamento descontante... descontente. Não, isso aí eu não entendi. Aí tem o final que é assim, ó. É dor que desanima sem doer. Ó. O amor tá renegado hoje em dia, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Por isso que o mundo aí tem um monte de gente solteira. Por isso que eu tô solteiro também, entendeu? Acabo não arrumando ninguém, Porque as pessoas não tão querendo saber de amor, não. Tão querendo saber de outra coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa caridosa. Eu gosto de fazer caridade, de doar, de me doar, né? Às vezes eu tiro a roupa do corpo, assim, pra me doar. Mas quando eu tiro a roupa do corpo, os caras correm. Engraçado isso, né? A gente quer fazer caridade, mas não tem quem quer receber essa caridade, né? Aí complica. No meu caso, acontece essa coisa inusitada, né? Eu tô louca pra fazer uma caridade, mas eu não acho essa alma caridosa, né? Que queira receber essa minha caridade. Engraçado isso, muito doido. Então, dane-se, gente. Ninguém quer falar de amor, entendeu? Não quer falar? Vamos mudar de assunto, então. É melhor voltar pro outro tema, que é a caridade. Que era o que eu tava falando mesmo. E se você quer ser uma pessoa caridosa, você tem que começar desde o berço. Ensinando seu filho, entendeu? Porque criança já nasce ruim, já é uma pegada chupeta. Repara só, o brinquedo é dela, é tudo dela. Obrigada. Você quer brincar comigo? Não. Nem de pique-pega? Não. Nem de bola? Não! Mas a minha mãe mandou vir aqui brincar com você. Ela é seu, tá sua mãe, não sou sua amiga, não gosto de você, não quero você. Não quero, não quero. Eu vou morder sua cara. Mãe! Não, não tô, tô brincadeira. Chama minha mãe. Não chama não. Chaco. Louco. Não sou louco. É. Louco. Louco. Tia! Tia! Obrigado. Deus do céu. Obrigado, obrigado. Antes da gente comer, eu queria agradecer aqui, né? Vamos pedir, vamos agradecer a Deus, a Nosso Senhor, maravilhoso por essa comida, maravilhosa por essa oportunidade. Amém. Obrigada. Não, peraí, poxa, de estar aqui hoje agradecendo. Calma, né? Calma. Você agradece, depois não focando na comida que eu tô muito... Peraí, mas você tá muito ansiosa. Vamos agradecer a oportunidade de estar olhando pra esse alface maravilhoso, agradecer aos agricultores. Que agricultores. Que ninguém danada, não. O empenho. Que empenho. Que empenho da cozinha. Isso aqui é um tomate, uma alface, eu tô morrendo de fome. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Operando o desmairo aqui. Você tá muito exagerada, que eu acho. Não tem penho nenhum, é um tomate, uma alface. Mas é maravilhoso ele chegar aqui. Cara, cortou uma faca. Essa sacação dele. Me dá aqui, você tá muito nervosa pra ficar com essa faca. É bonito o cara da cozinha botar esse alface daqui. Você vai agradecer a faca também? Vai agradecer a faca também? Vou agradecer. Você tá mal, você pirou, né? Por a gente estar aqui hoje nesse restaurante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Me dá, senhor. Eu tô precisando comer. A gente vai agradecer antes de qualquer coisa. Amém. Maravilhoso aqui. Tchau. Come você, vai. Ai, vou comer, vou comer. Come você que eu vou agradecer aqui o meu macarrão maravilhoso. Minha oportunidade. Pelo amor de Deus, você pirou, meu filho. Você pirou. Para. Lindo macarrão. Obrigado, senhor, por esse macarrão maravilhoso. Você botar esse macarrão na minha vida. Obrigado, senhor, por esse macarrão, senhor. Obrigado por essa planta que você salpicou desse macarrão, senhor. Esse tomate, senhor, que você botou aqui. Obrigado por esse tomate. Essa cor desse tomate é maravilhosa. Parcelo ótimo pra almoçar. É um vermelho maravilhoso. Que eu arrumei. Maravilhoso. Sua mãe é uma chata. Obrigado, senhor. Vou botar... Minha mãe é chata. A vida, gente, ela é feita de trocas. Um dia você faz uma doação, um dia você recebe outra. Entendeu? Assim que é. A vida é feita de ciclos, né? Então, você tem que ficar atento pra ver quem é que tá precisando de doação, quem é que tá querendo doar alguma coisa. Porque, às vezes, tá dos dois lados, aí ele tá rolando alguma coisa, né? Porra, noitada, sabe como é que é, né? Noitada, você chega, né? Noitada, irmão? Você, porra, estuda o terreno primeiro, né, velho? Estuda o terreno pra ver qual é, né? Pra ver o que você vai fazer. Ou se você vai partir pro ataque ou se você vai ficar na defesa, né, velho? Porque, porra, o ataque tá cheio de canhão, né? E os canhos são afoitos, né, velho? Os canhão ficam de olho em você, né? Dá até um susto. Porra, vou ficar aqui. Porque você vem pra noitada, você vem pra guerra pra quê? Pra pegar o tesouro, né, velho? Só que os tesouros, hoje em dia, tão exigentes, né, meu irmão? Aí, porra, é foda, né, velho? De repente, até você reconsiderar o canhão, né, velho? De repente, até fazer um carinho no canhão, né? Fazer uma felicidade no canhão, né, velho? Pegar o canhão e falar, aí, aí, canhão! Entendeu? Mas, porra, depois que pegou o canhão, meu irmão, vaza! Entendeu? Não dá pra dar continuidade à felicidade do canhão, não. Vai ficar com a felicidade sozinha. Não tem nada com isso. Entendeu? Pô, você faz o canhão feliz, mas, porra, aí, depois, o canhão pega essa felicidade e se vira sozinho, né, velho? A verdade é essa, né, meu? Porra, tem uma mulherzinha de maneiro. Ai, meu irmão, qual foi, velho? Vai ficar atrás de mim agora?